Oi pessoal, eu sou a Anny E lembrando, quando o canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um relógio O ganhador vai escolher o relógio, eu vou dar 3 opções e vai escolher o relógio E eu vou enviar o frete, tá? Eu vou pagar o frete, vou pagar o relógio O ganhador não vai precisar pagar nada Quando o canal chegar a 10 mil inscritos, vai acontecer o sorteio Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como receber dinheiro do Remessa Online Eu acabei de receber um e-mail falando que o meu pagamento já chegou Que foi identificado o novo pagamento, né? E já tá aqui embaixo dizendo que foi do Google AdSense Aqui embaixo Já tá aqui dizendo que foi do Google AdSense O valor... Google AdSense não, né? Tá... Google... Hoje eu acho que é LLC, eu acho Aí no dia 23 do 3 Tá ok? Agora vamos acessar a plataforma aqui do Remessa Online Uma coisa importante, hein? Deu ir lá no Remessa Online Quero mostrar pra vocês que o Google enviou o meu pagamento Às 7h14 da manhã e às 8h36 eu já recebi no Remessa Online E agora é só ir no Remessa Online e transferir pro meu banco Clico aqui em Acessar Aqui eu vou colocar pra abrir lá no Samsung Internet Assim que eu abrir aqui no Samsung Internet Já apareceu aqui o valor que eu recebi Aparece bem aqui Resgatar Fazer isso depois Então eu vou vir resgatar Primeira coisa que apareceu aqui foi pra mim dar um nome Eu coloquei aqui salário mínimo YouTube Vou apertar em continuar Segundo passo que apareceu aqui foi pra mim informar o país de origem Então é os Estados Unidos, como é do Google AdSense Aperto em continuar Terceiro passo que apareceu aqui foi pra mim informar de que que é esse recebimento Apareceu aqui o do Google AdSense, de investimento, de pagamento de serviço E recebimento de salário É o primeiro no nosso caso, no meu caso Não sei onde vocês, vai que vocês estão vendo esse vídeo por outra coisa Apertei lá no Google AdSense Aí agora apareceu aqui pra mim colocar minha conta bancária Eu vou já preencher aqui os dados E depois eu vou apertar em adicionar conta e depois em continuar Aqui no adicionar banco dá pra você colocar o número do banco se você souber Eu coloquei aqui somente o número de identificação que eu vou receber pelo no pagamentos Importante dizer sempre verifique seus dados Porque se você colocar numa conta errada eles não vão poder fazer nada, tá? Pronto, já coloquei meus dados aqui no dígito da agência não tem, tá? No meu banco Aí eu vou apertar aqui em adicionar conta Pronto, já adicionei aqui e não esquece de dizer o tipo da conta Se é conta corrente ou poupança, tá? E agora eu vou apertar em continuar Depois que eu apertei em continuar apareceu nessa página aqui E dizendo que agora é só fechar o câmbio e confirmar o seu resgate Mas aqui tá tipo desse jeito Então não sei se eu tenho que fechar essa e depois confirmar depois Vou pesquisar aqui Eu fechei aquela aba e recebi um novo e-mail aqui Dizendo que tem dinheiro esperando por mim E eu vou apertar aqui em resgatar Caí aqui nessa aba de novo Tá dizendo aqui que o valor de resgatar é zero Não sei se já foi pra conta Eu vou apertar aqui em voltar para histórico Apareceu aqui Mas eu acho que já, como tá aqui aprovada Eu acho que já, já foi já pro banco Tá? Beleza, eu tava lá naquela página Fui bem aqui Apertei em remessas E me direcionou para cá Eu vou apertar aqui em recebimento disponível Me direcionou para essa página aqui Aí aqui tá algumas informações gerais E eu vou apertar aqui em resgatar Ó, me direcionou para cá de novo Então eu acho que já foi enviado Mas eu vou continuar aqui só pra confirmar Ah, agora que apareceu aqui, ó Que lembra quando eu apertei, adicionei minha conta E não apareceu Apareceu aqui, fechei isso Confirma não sei o que Aí agora que tá aparecendo aqui o pagamento Que não tava aparecendo Então se não aparecer Vocês vão lá nas três barrinhas Aperta em remessa E depois aperta lá naquele outro Qualquer coisa volta no vídeo que tu vai entender melhor Tá aqui Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Acho que eu tenho que apertar aqui pra selecionar Tá, selecionei aqui Aí pra cá me direcionou algumas coisas O tanto que eu vou receber Deixa eu ver onde que eu coloco o cupom de desconto Tá aqui, ó Cupom de desconto Você pode Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui embaixo Nesse vídeo, tá E aqui na tela também Eu vou deixar escrito o cupom de desconto Que você vai ganhar desconto na hora de pagar os impostos e tal Vai pagar menos e ganhar mais Deixa eu colocar aqui o meu Depois que você adicionou o desconto Apertou em validar Vai aparecer aqui uma setinha Dizendo que tá tudo ok E aí o desconto vai ser efetivado Tá aqui o saldo O valor total do Em reais Aí vocês viram lá quanto que eu ia receber Eu ia receber só R$650 e pouco Agora eu vou receber R$660 Tá ok Então você usa aí o desconto Que aí você paga menos Aí agora eu vou aqui em confirmar resgate Ah, antes de eu apertar em confirmar resgate Uma coisa importante Bem aqui vai aparecer o dia que chegará o dinheiro Tá No meu caso aqui é o dia 25 Dia 25 é quarta-feira Tá Aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês Tá aqui dizendo que foi solicitado com sucesso Que eu vou receber o e-mail quando chegar na minha conta Afirmando Mas tá aqui o dia que eu vou receber o valor E quanto foi em dólar que eu ganhei E aqui tem mais algumas informações De convidar amigos Pra eles ganharem desconto Até 50% e tal Aí eu vou deixar esse desconto aí pra vocês E vou apertar aqui em concluir Me direcionou para cá E aqui embaixo aparece Os Os passo a passo Tipo como se fosse uma entrega Tá Bem simples mesmo Qualquer dúvida tu comenta aí embaixo no vídeo Que eu respondo Acabei de receber um novo e-mail Dizendo que o resgate foi confirmado Tá Aí dizendo aqui que seu dinheiro já está Seu dinheiro está a caminho da sua conta Aí eu posso o que? Posso acessar o Aqui embaixo Pra saber mais informações e tal E vamos esperar o dinheiro chegar né Aqui embaixo No e-mail aparece algumas informações Aqui ó Câmbio comercial Câmbio comercial que eles falam É quanto está custando o dólar Tá O dólar está esse valor Aí o custo Foi de 0,93% A taxa de câmbio aqui Eles me cobraram 5,2 centavos E o F Zero não cobraram nada Acabei de receber esse e-mail Do Remessa Online Dizendo que o meu recebimento Foi confirmado pra hoje Hoje é dia 24 E Aqui eles dão mais algumas informações Também diz que Em caso de eu não identificar O recebimento Em até 18 horas Pra entrar em contato com eles E aqui embaixo tem As informações Dessa diferença Chegou aqui Gente Tudo normal Valor certinho E agora são 1h14 Ainda faltavam 14 horas Até eu ter que comunicar A Remessa Online Aí recebi aqui alguns e-mails também Informando Então o vídeo foi esse Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários Que eu respondo Me segue na minha rede social Os links estão todos aqui embaixo No box de informação Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Pra que mais youtubers Fiquem sabendo como funciona Receber pelo Remessa Online É isso Big beijo E até o próximo vídeo E lembrando Quando o canal Chegar a 10 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio De um relógio O ganhador vai escolher O relógio Eu vou dar 3 opções E vai escolher o relógio E eu vou enviar o frete Tá? Eu vou pagar o frete Eu vou pagar o relógio O ganhador não vai precisar Pagar nada Quando o canal Chegar a 10 mil inscritos Vai acontecer o sorteio E aí